Boa tarde, estamos aqui com o professor Joaquim, que desenvolve um projeto de leitura na escola. Professor, como surgiu essa ideia e quando? Esse projeto surgiu mais ou menos 8 anos atrás, quando eu vim trabalhar nessa escola. Mas a ideia veio de outra escola. Eu trabalhava no município de Jardim, e na escola que eu trabalhava, ficava na Chapada do Araripe, no sítio, zona rural. E lá eu via que a biblioteca tinha muitos livros, só que não era desenvolvido nenhum hábito de leitura na escola. Com isso, eu pensei em começar a levar esses livros para a sala e fazer com que os alunos lessem esses livros. E aí eu percebi que em pouco tempo, 100% da minha sala estava lendo. Então, o projeto lá foi um sucesso, só que eu saí da escola e depois eu vim trabalhar aqui na Escola Maria de Luz Lopes. E aí eu trouxe o projeto, implantei o projeto e que para mim me sinto muito realizado com esse projeto. É um projeto que para mim eu me dedico muito e adoro fazer esse projeto, porque eu vejo frutos. Então, quer dizer que os alunos abraçaram esse projeto e a diretoria também? Sim, é eles que me motivam. Eu vejo que os alunos gostam do projeto. Hoje eu percebo que é interessante, quando você termina um livro, os alunos já querem correr para a biblioteca para trocar o livro. Então, assim, o projeto ele é um sucesso, sabe? Eu fico muito feliz em desenvolver esse projeto aqui na escola. Os alunos aceitam sim, a direção sempre me apoiou nesse projeto. E acredito que o projeto continuará fazendo muito sucesso e vamos para frente. Acredito muito no projeto. Como surgiu esse amor pela leitura? Eu não fui um jovem leitor. Eu não fui. Que pena. Perdi muito na minha vida. Mas foi no ensino médio a minha professora de literatura, chamada Yeldis. Ela me apresentou Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Angústia, O 15, de Raquel de Queiroz, Hora da Estreira, de Clarice Lispector. E foi a partir desses escritores que eu comecei a gostar da leitura. E aí eu não parei mais. E aí fui para a filosofia e me aprofundei nas minhas leituras. E assim, foi no ensino médio. E outra, assim, eu acho muito interessante que esse projeto realmente ele acontecesse no ensino fundamental. Porque o nosso aluno, ele já chegaria no ensino médio com esses hábitos de leitura. E tudo iria ser mais fácil para que o nosso aluno chegasse no ensino médio com essa habilidade e gostando da leitura. Então eu sinto, é assim, eu não ter descoberto a leitura muito mais cedo na minha vida. Teria me feito muito mais feliz. Eu acho que eu perdi muito tempo porque não li na minha juventude. Mas graças a Deus eu encontrei a leitura na minha vida. Muito importante. É muito legal. A leitura é muito saudável. Fico até emocionado quando se fala de leitura. Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade. E espero que o senhor possa sempre contar conosco. E se quiser divulgar mais, pode contar conosco sobre o projeto, novidades. E essa foi a nossa reportagem de hoje.